São 12 horas e 27 minutos, estamos de volta, vamos voltar logo direto com o Juscelio Paiva que está falando conosco lá do quilômetro 45 da rodovia M010, onde 4 jovens foram mortos. Ele está vindo aqui para Manaus para trazer as informações para a gente. Juscelio, me escuta? Olá, Márcia, agora sim, estou escutando perfeitamente. Pode continuar com as informações, o que mais que você apurou? Parece que os 4 jovens estavam dormindo em casa, é isso? Exatamente, isso foi o que falou o delegado Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A Polícia Civil já está no caso, Márcia Lasmar. Porém, segundo eles, os 4 jovens, como eu já tinha falado anteriormente, o Wilkinson e a Wiliane, esses que aparecem nas imagens, eles são irmãos. Eles estavam na companhia do namorado da Wiliane, que é o Emerson Torres, de 53 anos, e mais a adolescente Risa Pereira, de 16 anos. Estariam dormindo quando um carro preto e uma motocicleta teriam chegado ao local. Não houve arrombamento, segundo os moradores da área, eles abriram a porta e executaram as 4 vítimas enquanto elas dormiam. Foram pelo menos 15 tiros de pistola PT-40. A maioria dos disparos acertaram a cabeça, o peito e as costas das vítimas, né? Nenhum morador da área conseguiu identificar qual seria esse veículo e caminhagem da motocicleta. E uma outra informação que a polícia civil suspeita é que dos 4, apenas o Emerson tinha passagem por tráfico de drogas. Então, aí, a motivação por um acesso de contas motivado por tráfico de drogas não foi descartada. E, no mais, os dois irmãos, eles trabalhavam com a venda de hortalizas, produziam e vendiam aqui na capital. O segundo também relatou ao pai deles que a reportagem conversou mais cedo, o Marcelo Asmar. Juscelio, o delegado continua lá no local, os copos já foram removidos, a gente tem imagens agora. Então, a linha de investigação é essa de que, possivelmente, tem envolvimento com o tráfico de drogas de um dos jovens e os outros podem ter ido na rebarba. Agora, eu te pergunto uma coisa. Todos os familiares já tomaram conhecimento, já foram identificados todos os familiares dessas vítimas? Já foram identificados. Nós conversamos com os familiares do Wilco e da Willian e também com o pai do Emerson. O pai do Emerson, que, inclusive, o nome dele também é Emerson Torres, ele falou que o filho já tinha passagem portátil de drogas, estava morando lá no ramal há cerca de dois meses, porque tinha ficado desempregado aqui em Manaus e teria ido morar no ramal. E ele estava namorando com a Willian e ele frequentava a casa onde ocorreu o crime, que é onde a Willian morava com o irmão dela. Em volta de que horas o crime? A polícia conseguiu identificar mais ou menos o horário? Isso. Os moradores relataram à polícia que a movimentação do veículo e da motocicleta foi por volta de uma, duas horas da madrugada. Os moradores relataram que não ouviram os disparos, né? Isso que levanta estranhismo da polícia. Porém, o delegado Ivo Martins descartou qualquer possibilidade de latrocínio, que é o roubo de segredo de morte, porque nenhum cômodo da casa, nenhuma porta estava arrombada e nada foi levado da residência. Então, ele trabalha aí com a investigação mesmo de execução. Só resta saber agora a autoria e motivação para esse crime, que é a resposta que a polícia promete dar nos próximos dias, Marcelo Asmar. Juscelio, só mais uma pergunta. Um deles tinha envolvimento com o tráfico de drogas, como você já muito bem disse. O delegado está achando o quê? Nesse primeiro momento, que a gente sabe que é muito cedo para tirar conclusões, mas ele acha que os outros morreram por causa desse um? Ou existe essa possibilidade de envolvimento do tráfico de drogas dos quatro? Isso. Essa suspeita, o delegado disse que de forma alguma ela pode ser descartada. O Emerson foi confirmado, segundo eles, que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, tinha passagem pela polícia, inclusive. Com relação à morte dos outros jovens, eles estavam com o Emerson ali. Agora, não foi possível confirmar, porque os próprios moradores preliminarmente relataram que os jovens não eram usuários de drogas, mas eles confirmaram que eles bebiam bebidas alcoólicas, mas ontem não estariam bebendo, eles estariam vendo o filme lá durante a noite, mas com relação ao tráfico e ao envolvimento dos outros três jovens que morreram com o tráfico de drogas, essa informação não foi confirmada no local ainda, Marcelas Marcos. Tá bom, Juscelio, muito obrigada. Você acompanhou informações do Juscelio Paiva, que está voltando para a cidade agora, depois de ter ido até o quilômetro 45 da rodovia M-010 de estrada que liga Manaus a Itacoatiara, onde quatro execuções foram identificadas pela polícia, por moradores primeiramente, depois a polícia foi chamada e agora segue investigação pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Outras informações você vai acompanhar logo mais às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. São 12h32min, não te posso chamar o intervalo, né, Ingrid? Oi? Olha, gente, daqui a pouquinho vai ter agora premiado, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vai ligar para a gente para participar do Carol Beauty Center, porque lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo, um vale arrumação lá de R$100, tem que ligar um vale cartão, um vale presente de R$100, tem que ligar para 3307-3951, 3307-3952. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais programa da comunidade. Não sai daí não. Música 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 Música